Me ajudo, eu não tô mal. Amiga. Ô, ô boy. Tinha mandado mensagem pra mim falando assim. E aí, você já capinou o lote? Só que quando ele falou isso, amiga, eu entendi que ele tava falando do lote aqui embaixo. Porque a última vez que a gente saiu, eu tinha depilado, né? Aí, ele falou do jeito pra mim. Eu falei, ó. Falei, claro. Capinei, entrei na dele, né? Ele falou, não, é porque eu tenho um programa pra gente fazer e tal. Domingo, queria que você viesse com uma roupa mais leve e tal. Falei, nossa, hoje tem. Não, amiga, aí eu cheguei lá, né? Na casa da mãe dele. Ele falou que reuniu a família toda lá. Várias pessoas, tinha várias gente lá. E eu sem entender nada, né? Porque eu achei que era um programa só nós dois. Porque ele tinha perguntado se eu tinha, né? Aí, a mãe dele falou, ó. Cada um pode pegar uma enxada e mãos à obra. Aí, eu... Aí, ele, meu bem, pega uma enxada. Eu falei, o quê, menino? Pra que eu quero enxada? Falei, rapaz, o quê que tá acontecendo? Aí, nós andamos, assim, um pouquinho. Tinha um lote cheio de mato. E o lote é da família dele, né? Aí, chegamos lá na porta do lote. Falei, você tava falando lote e lote de verdade? Ele, uai, de que lote que você tava achando? Você já disse que tem experiência em capinar lote? Falei, você é doido? Eu? Capinar lote? Rapaz! Eu falei, rapaz, eu tô falando lote aqui embaixo. Houve uma falha de comunicação. Aí, eu falei, tu acha que eu vou ficar capinando lote pros outros? Ele falou, não, é porque a gente até procurou, mas o pessoal cobra a cara. Falei, eu vou fazer de graça. Eu, conversando com ele lá, a mãe dele se mexe na conversa. Olha, você tá com o meu filho e você é quase da família. Você tem que ajudar a subir a casa da sua sogrinha. Eu falei, eu? Minha senhora, por gentileza, pode ficar esse bairro do lote folgado. Falei pra ela, minha senhora, por gentileza, eu tô com o meu lookinho que eu comprei na Riachuelo, novinho. A senhora acha que eu vou capinar lote? Eu falei, minha senhora, vai, mas demora, né? Fica aí sentado me esperando. Falei pra ele, ó, tô picando a minha mula, viu?